Agora, oficial, estou endividado. Nunca mais vou conseguir me livrar das dívidas. Ah, não! Ah, não! Eu não acredito! Seis e ônibus. Ah, quanto drama! Me diga qual que é o seu problema. Eu pedi R$70,00 no pensado pra Valentina, pra poder pagar o passeio de escola. E eu disse pra ela que eu ia pagar no dia da viagem. Já vi tudo. Você não conseguiu comprar com o combinado? Não, não consegui pagar. E me dê bom dia hoje. Vocês já começaram a botar sexto aí. Eu quero o meu dinheiro hoje, viu? Vou passar aí. Mas pra ela achar que eu não sou coloteiro, eu pedi R$100,00 emprestado pra minha tia. Ih, caramba! Deu ruim! Com o dinheiro da minha tia, eu paguei R$40,00 pra minha tia. Daí que os anos 60, eu paguei o lanche meu e o da do do no passeio. Ai, ai! Quero ver se tu sair assim, rascada agora. Então, eu sei que você guarda a sua miséria todo mês. Você poderia emprestar um pouquinho pra mim? Boa! Ótimo! Não é assim que se faz. Mas eu não sei o que fazer. Mas eu tô amascado. Você precisa organizar suas finanças. E descobrir quanto que você consegue arrecadar por mês. É. Se bem que minha avó vende doce, se eu ajudar ela, eu posso ganhar R$30,00 por mês. Aí está a sua resposta. Eu vou pagar pra elas por mês. Então, eu pago R$10,00 para a Valentina e R$20,00 para a minha tia. Agora, bota um prazo aí pra pagar tudo. Em três meses, eu termino de pagar as duas. Viu só? Ah, você conseguiu se lembrar de problema sozinho. Você fez tudo isso só para não emprestar dinheiro. O importante é que deu certo. A gente resolveu o seu problema. Eu sou a melhor amiga que alguém poderia ter. Aham. Sei. Eu sou a melhor amiga que alguém vai ganhar dinheiro. Eu sou a melhor amiga que alguém vai ganhar dinheiro. Tchau, tchau.